Ei, ei, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Geopolitical Simulator em que estamos com mais greves? Que coisa maravilhosa, hein? E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para a produção e os amigos também que sonho demais. E, bem, senhores, vamos lá, tá? Estamos aqui no ano de 2032, basicamente 11 anos depois do início do jogo. Há bastante tempo, tô achando estranho que o jogo ainda não bugou cronicamente e a gente não teve que abandonar o save ainda. Algumas pessoas comentaram nos comentários e eu também tô achando estranho, tá? O jogo tá estável, aliás, minimamente estável até 2030 já é um marco muito interessante. Ainda mais com a Venezuela. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, senhores. A gente tá numa situação que tá muito melhor do que no início do último episódio, tá? A gente tirou no último episódio todos os subsídios e isenções, além de que a gente fez alguns remanejamentos de orçamento, a gente diminuiu alguns orçamentos aqui e tal. E com isso a gente realmente conseguiu reduzir a dívida, tá? Isso não quer dizer que a gente vai ter superávit esse ano provavelmente, ok? Porque mesmo a gente reduzindo esses esquemas aí, né, essas isenções e tal, a gente vai ter que ver se a receita não vai cair o tanto que ela vai cair. Porque ela já vai cair, né? Já demonstrou que já. E, inclusive, eu levantei a questão no último episódio sobre o aumento do gasto de Seguridade Social, né? Passou aí de 834 bilhões para 894 bilhões. Todos tiveram reajuste. A educação teve o maiorzinho deles aqui, mas com certeza a Seguridade Social tá engolindo mais da metade e a tendência tá de aumento dessa proporção ainda, né? Mas a galera deu o seguinte significativo aí nos comentários, né, nos seguintes pensamentos. Bem, a sua qualidade de vida tá muito boa, né? A expectativa de vida tá em 95 anos. Primeiramente, tá, eu tenho que dizer pra vocês que a expectativa de vida tá em 95 anos é algo que eu não sei nem como aconteceu, tá? Provavelmente foi algumas pesquisas que a gente liberou, algumas medidas que a gente tomou aí, talvez aumento do salário. Eu não sei, mas não era pra tá em 95 anos nunca. Mas ok, eu não vou reclamar, porque isso é algo bom, tá? E isso aumenta muito o IDH que agora tá em níveis de extremamente desenvolvido, né? Tá no nível da Áustria e Austrália. Só pra pegar de base o nosso IDH. Coisa boa, né? Apesar de um terço da população viver abaixo da linha de pobreza, mas... Fazer o quê, né? É o jogo que tá dizendo. Aliás, a felicidade nossa também é muito boa, tá? Agora, deu uma leve queda aqui, mas ela também tava muito boa. Apesar de que muito longe do maior do mundo, que é da Finlândia, né? Mas, de qualquer forma, o fato da expectativa de vida tá grande realmente pode colaborar pro aumento da Seguridade Social, tá? Porque é o seguinte, se você tem uma expectativa de vida grande, você consegue ver esse gráfico demográfico aqui, né? Então, basicamente, essa galera aqui na ponta é a galera mais velha, a galera aqui no início é a galera mais nova. É a pirâmide demográfica. No caso, é só o gráfico aqui mesmo, né? Mas a questão é, como a gente tem a expectativa de vida muito alta, boa parte da galera mais velha, né? Que até estaria morrendo mais ou menos do que assim, ó. Teria pouquíssimas pessoas vivendo nessa idade. Estão vivendo até muito mais do que isso. E levando em consideração que o jogo agora, ele já tem mais ou menos 11 anos que ele tá passando, cara, em 11 anos, um cara que nasceu no primeiro dia lá do jogo, tá com 11 anos agora no game. Um cara que era criança, né? Que tinha lá seus queridos 7 anos de idade, agora já tem 18 anos no mercado de trabalho aqui no jogo. E o jogo simula essa parada. Do mesmo jeito que a galera que tinha menos de 75 anos e agora tá com mais, tá aposentado. Inclusive, na verdade, a idade aposentadoria, a gente mexeu nela no início. Da série, cês lembram? Justamente pra conter o aumento de segurança social. Tá em 66 anos. A questão é o seguinte, galera. O problema do aumento da segurança social não é só isso, não, tá? Tem algum desequilíbrio no jogo. Isso porque o orçamento base da segurança social já tava zicado lá no início do jogo. E cê pode pegar outros países mais ou menos com o mesmo molde assim da Venezuela. Apesar de que é meio difícil, porque a Venezuela é um caso muito único. Mas não vai ter nunca nenhum país com mais de 50% de segurança social assim, tá? Às vezes tem, mas você consegue cortar e muitas das vezes tá relacionado às diretrizes orçamentárias da saúde. Que são caras mesmo, tá? Se a gente fosse colocar os três aqui, por exemplo, daria aí mais de meio trilhão de dólares, tá? Só pra ter noção. Isso aqui cai no orçamento de segurança social. Mas não é o caso da Venezuela. Porque a gente tá sem nenhuma diretriz orçamentária ou orientação orçamentária pra saúde nessa ponta, tá? Da... da segurança social. Então é meio estranho, né? E outra coisa também que vocês disseram que pode causar também um aumento da segurança social é o salário mínimo. A salário mínimo maior faz com que a aposentadoria seja mais gorda. E isso é verdade. Apesar de que a renda aumenta mais do que o gasto, no caso, tá? No caso do aumento aqui do ganho do imposto de renda. A questão é que o ganho do imposto de renda, a gente vai ver esse ano pra ver se ele vai aumentar de fato realmente. Depois que a gente tirou as isenções lá dos setores. Porque ele tá caindo, né? Ele começa lá, lutando, e depois vai caindo com o tempo e no final do ano tá metade do valor. Então, realmente, tá? A gente vai ter que dar uma olhada nesses pontos aí. Mas no final das contas, tudo rumo pra uma mesma causa, que é falta de transparência do jogo, tá? O jogo não deixa muito claro o que tá acontecendo por trás dos números ali, não. A gente tá meio que tentando supor vários pontos aqui e testando eles pra ver se dá certo e funciona. Na vida real, meio que funciona assim também. É, um pouco de incompetência ali acaba levando a alguns casos desses. Talvez seja o nosso caso aqui. Talvez. Mas, enfim. O que a gente vai fazer então, tá? A gente vai tentar aprovar uma reforma da Previdência de novo, novamente. É muito difícil, tá? Eu já digo logo de cara pra vocês. É extremamente difícil aprovar isso aqui. Mesmo tendo o meu partido aprovando, né? Um aumento de idade ou coisa do tipo assim. Ainda assim, é algo extremamente difícil. Na verdade, eu acho que no parlamento vai até passar por causa da maioria do meu partido. Mas a questão é justamente o impacto da reação da população mesmo, né? A popularidade. É muito difícil, cara. Porque eles vão... Mas já tá rolando greve. Tá torto direito pro povo reclamando salário. E outra coisa também que vale a pena dizer. E eu vou tentar botar 70 anos e depois eu vou tentar colocar 75, tá? Só pra vocês terem noção. Só de eu aprovar aí a minha aposentadorinha em 70 anos, já vai ser uma das aposentadorias mais velhas do mundo, tá? Se eu não me engano, a mais velha do mundo é a Grécia com 67. Então, tipo assim, eu já vou ter o sistema previdenciário mais caro do mundo, tá? Mais caro não, mais velho. Além de ser um dos mais caros, com certeza também. Você pode ter certeza. Mas, ó, com 70 anos a gente vai disparado ficar em primeiro lugar em sistema de aposentadoria. Tem idade de aposentadoria no mundo. Então já tá fora da realidade, tá? Apesar de que a nossa expectativa de vida é 95 anos, mas pra essa rapaziada toda aqui também é 95 anos. A questão é que eles têm dinheiro pra pagar, né? Essa é a diferença. Coisa boa, coisa boa. Desde quando a melhor qualidade de vida ia virar contra nós, não é mesmo? Ô, maravilha. Bem, o cara vai ficar pistola, tá? E não tem muito o que fazer não, velho. Eu vou tentar só fazer esse cara não cair, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em contato com as pessoas importantes, pedir pra elas falarem bem de mim. Vou aumentar o salário mínimo. Vou tentar dar um jeito nessa greve também. E vamos ver se a gente consegue aprovar essa idade de aposentadoria. Vale a pena dizer também, tá? Coisa importante pra gente ver se o impacto da aposentadoria é tão grande, assim. Principalmente na parte da economia. Em população ativa, a gente tem uma das maiores populações ativas do mundo. Isso quer dizer que provavelmente boa parte da população não é velha. E não é mesmo não, tá? Se a gente vier aqui em demografia de população acima de 64 anos, a gente tem 6,76% da população acima de 64 anos. Os caras que estão lá no topo, tipo a Alemanha, Japão e Itália, tem 30%, 25%, 20%. Então, a gente tá nem perto desses caras, tá? De ter o problema realmente previdenciário que um cara desse teria, tá? Mas a Venezuela é a Venezuela, né? E a gente já tá meio que, tipo assim, tendo problemas de país desenvolvido num país que não é nem um pouco desenvolvido. Vou articular aqui, então, as mudanças pra gente provar essa aí. E quando é que vai ser aprovado? Vai ser dia 16 do 1. Ou seja, daqui 5 dias. Exatamente, daqui 5 dias. Sem problemas, vamos esperar. E, senhores, foi aprovado, tá? Passou até alguns dias aqui, popularidade caiu bastante. Na verdade, eu ia literalmente ser deposto. A única coisa que segurou foi algumas leis que eu botei aqui pra ser aprovado de auxílio pra renda de baixo salário. Também aqui pra estabelecer um aumento de pensamento de solidariedade. Eu pensei em aumentar o salário mínimo, mas eu acabei deixando um pouco de lado, tá? Mas, enfim, é um pouco complicado realmente tentar segurar a onda aí nessas aprovações bizarras aí de aposentadoria. Mas, eu quero ver aqui com vocês a atualização dos dados, principalmente de emprego, tá? Com certeza agora o mercado de trabalho vai ser imundado de pessoas, tá? É que no jogo é um negócio meio esquisito, porque quando você aprova o aumento da idade de aposentadoria, quem já tá aposentado volta a trabalhar. É assim. E, inclusive, dá pra ver isso aqui. Desemprego. Foi pra 7,19%. Ou seja, a galerinha ali que tinha entre 66 e 70 anos de idade voltou a trabalhar. Inclusive, a população economicamente ativa provavelmente também aumentou. Na verdade, é, ela aumentou. Tá indo em 12º lugar. Acho que a gente tava por aqui, não tava? É, eu acho que deu uma leve aumentada mesmo. Foi pra 58% da população economicamente ativa. A população mais ativa do mundo é o Sudão do Sul, com 80,9%. Provavelmente porque eles têm uma população muito jovem, não tem a taxa de natalidade tão grande agora. E também, eles ainda por cima tem, é, não tem nem aposentadoria, tá ligado? Eles não devem ter nada. Então, aí fica complicado, né? Compete com os caras daquilo ali. Eles são os únicos que estão acima de 60%, basicamente. O ministro da cerimônia, ou o quê? O ministro da indústria morreu. Aconteceu isso mesmo? Deixa eu ver. É. Aconteceu isso mesmo. Cara, eu poderia colocar um líder do sindicato das indústrias, tá ligado? Eles são bons, mano. E ainda por cima, fica... Eu fico bem na fita. Porque esses caras tão muito loucos, literalmente, fazendo greve o tempo inteiro. Não aguento mais. Eu vou ver ainda quem vou colocar nesse ministério aí. Mas enfim, galera. Acabou de passar a lei ali, que eu tinha colocado no último episódio pra ser aprovada, que é da exploração de petróleo e gás não convencional, né? Que é petróleo e gás de xisto. Eu tinha falado que isso aí, provavelmente, é uma maneira muito boa da gente conseguir aumentar as receitas aqui, né? E tudo mais. E é mesmo, tá? E é mesmo. Inclusive, a inflação agora tá bem controlada, 3,26%. A economia até que tá com previsão de crescimento boa, pra falar a verdade e tudo mais. Então, eu acho que eu vou dar uma investida nele mesmo, tá? Então, talvez, quem sabe, o aumento da idade de aposentadoria, aliado a esse novo setor que a gente vai começar a construir, se tiver reservas aqui na Venezuela, vai ensanar meu problema fiscal tranquilo, tá? E eu ainda pretendo fazer uma segunda reforma, ok? Na previdência. Quem sabe ainda hoje. Vamos ver se eu tiver condições de popularidade pra isso. Eu tenho que aumentar minha popularidade agora. Mas, enfim, por que ecologistas estão aqui fazendo o seu furdúcio? Porque eu acabei de aprovar a exploração de xisto e eles vão ser contra, é óbvio. Vou tentar aparecer a televisão pra convencer eles a sair dali. E, bem, vou fazer aqui, então, a construção de alguns paus. Aliás, vamos dar uma olhada pra ver se a Venezuela realmente tem reserva de xisto. Vamos ver. Vamos ver aqui na região de Maracaibo. Ó, a região de Maracaibo parece que já não tem. Essa região aqui é uma região que tem bastante petróleo, inclusive, tá? Ó, aqui no cantinho parece ter um pouco. É, aqui no cantinho parece ter um pouco. Maravilha. Deixa eu vir pro lado de cá. Fraco. Ok. Três lugares de interesse. Tem aqui um pouco em Maracaibo. Tem um pouquinho nessa região aqui também, meio que com a fronteira aqui com a Colômbia. Principalmente pra esse lado de cá, entrando pra Amazônia. Na verdade, tem um pouquinho por aqui, assim, ó. Não, na verdade nem tem muitos, velho. Meu Deus, em algum lugar aqui eu coloquei o mouse e tinha dado médio o rendimento aqui. Bem, deve ter sido um buraquinho muito exclusivo que eu achei aqui. Mas, a principal reserva de xisto nossa tá aqui, ó. Meio que na fronteira com a nossa querida Roraima, tá? Exatamente, perto de boa vista aqui, cara. Meio que na Amazônia mesmo, tá? Tem bastante xisto aqui, mano. Tá? E, bem, a gente pode explorar. É uma maneira até da gente interiorizar um pouco a economia aqui, né? Se for pensar bem. E o gás de xisto deve seguir mais ou menos a mesma ideia, eu imagino. Porque, enfim, né? Vem da mesma parada. Então, onde tem gás de xisto, provavelmente vai ter petróleo também. E onde tem petróleo, vai ter gás. Deixa eu dar uma olhada pela dica pra ver se vai ser essa a ideia. É, exatamente isso, ó. Onde estão as mesmas reservas de petróleo de xisto, estão as de gás também. Então, beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou construir agora esses poços, tá? São quatro meses de construção. É bem rápido. Ele é mais rápido que o padrão lá, eu acho, né? Inclusive, se eu quiser construir ele mais rápido, eu consigo construir ele ainda mais rápido. Em menos de dois meses, pra vocês terem noção. Então, eu acho que eu vou construir ele assim, rapidão mesmo. Tem um monte de obra e é muito barato. Tem 62 milhões o custo. Isso é muito barato, tá? Por tanto que ele vai me render. Isso é muito barato. Então, eu vou construir vários, tá? Em diversos jazidas ali. Aquelas ali perto da Colômbia e essas ali perto do Brasil. E vamos ver se isso vai realmente aumentar as minhas receitas. Lembrando que o setor de xisto aqui, de gás e petróleo, tá estatizado. Ou seja, o lucro vai vir direto pro nosso bolso. Dentro da margem aí, vai ser um dinheiro bom, mano. Dinheiro bom. E, ok. Coloquei aqui pra serem perfurados 12 poços de petróleo de xisto. Não de gás de xisto. Isso porque 12 poços pode produzir muita coisa. E a gente não quer ter uma explosão de crescimento acima de 10% se possível. Se subir um pouquinho não tem problema. A gente aumenta um pouquinho os juros ali. Dá um jeito de controlar. Mas não adianta nada a gente ter uma explosão de 25% de crescimento do PIB. A perda é de que eu acho muito difícil. Porque pra crescer 25% do PIB isso aqui teve que gerar bilhões. Mas, né? A gente nunca sabe. Então, enfim, né? Comandante do Departamento de Armas Nucleares. O que? O cara tá todo mundo morrendo, mano. Que isso? Aumenta a aposentadoria e o povo lá vai tudo pro cemitério, mano. Calma, galerinha. Nossa senhora. Ocupação dos ecologistas, galera. Eu vou ter que tirar eles à força, mano. E eu não só vou ter que tirar eles à força, como também eu já vou ter que começar a pensar em como eu vou aumentar minha popularidade pra tentar aprovar aí a segunda etapa da reforma da Previdência. Reforma da Previdência que já tá totalmente distorcida, né? Da realidade. Porque a gente já é o país mais velho, né? Pra se aposentar. Pra fazer o quê, né? Mano, as contas não acompanham. Não tem outro jeito, né? Enfim. De qualquer forma, eu acho que eu vou tentar dar um jeito no meu orçamento tentando destinar recurso pra... Ah, será que eu realmente vou redistinar recurso? Não, eu não vou destinar recurso. Eu não vou redistinar recurso porque, ó... Vocês lembram que tava com a estimativa de superávit? Já não existe mais essa estimativa de superávit. Apesar de que eu acho que se tiver déficit ainda assim vai ser muito pequeno e minha avaliação de risco ainda continua muito boa. Dos meus empréstimos, o único que eu tô pagando aqui é da menor parcela possível do que a da Suíça, 3% de juros. Muita coisa, tá? Mas quase nada no volume total. Então... O que que eu posso fazer, velho? Pra aumentar minha popularidade? Pensar aí. E bem, senhores. Ficou pronto aqui, então, 11 dos nossos 12 poços de petróleo de xisto, tá? Eu falei pra vocês, eu tava com medo de ter super crescimento e tudo mais. E bem, por que que um não ficou pronto? Porque um eu coloquei pra ser terminado no tempo normal, de 4 meses ao invés de 2, tá? E os outros terminaram em menos de 2 meses, foi muito rápido. A produção deles tão boa, mas, vou te falar, não chega perto das produções cabulosas dos postos de petróleo convencionais. O crescimento do país passou pra 5.4, estava em 4.2, algo assim, tá? Bem, deu uma leve subidinha, mas nada absurdo. E, óbvio, também vai aumentar, né? O tanto que a gente ganha aqui. Na verdade, os ganhos nos setores nacionalizados foi bem expressivo. Pelo menos no valor em comparação ao valor passado. Mas, mas, não é tão, tão bem assim. Porque, subiu uns 2 bilhões, mais ou menos, no lucro. É bastante coisa, mas, mano, isso por orçamento é nada, né? Tipo, nada, 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 nada mesmo. Então, é. Tá aí, né? A nossa, nosso investimento. O que eu vou fazer, então? Então, vou aproveitar, né? Que a gente tá, é... Que a gente já não vai ter essa explosão mesmo de crescimento. E eu vou construir mais alguns poços agora de gás de xisto, tá? Que é bem diferente, né? Tipo, vai explorar outro tipo de recurso e tudo mais. Não tem problema construir ele, por exemplo, perto dos poços de petróleo, de xisto, ou coisa do tipo assim. Construir um bocado por aí. Pra ver se eles vão ter uma rentabilidade maior, ou se vai ser a mesma coisa. Vamos ver. E, além disso também, eu tô ali com 41% de popularidade. Eu vou falar pra vocês, mano. Não foi tão fácil subir essa popularidade, não, tá? Ainda mais sem gastar dinheiro ou coisa do tipo assim. Ainda assim, eu tive que gastar alguns milhões ali, mas não chega a bilhão, não. Pelo menos. De qualquer forma, a gente vai ter que dar um jeito de fazer a segunda reforma lá, né? Cara, se a gente quiser arrumar esse negócio, mano. A gente vai ter que dar um jeito de aumentar ainda mais a idade aposentadora. Algo que, mano, vai ser meio pesado da gente fazer, pra ser sincero. Mas a gente precisa. Mas enfim, vou dar uma olhada aqui pra ver se eu já consigo provar isso até abril. Vou esperar abril chegar pra gente ver o cálculo, né? Do trimestre fiscal. E aí a gente faz essa parada. E tá aí, ó. 18 bilhões em dívida emitido. É, teve dívida. 140% aí do PBA. Só que bem menos do que antes, tá? Antes estavam sendo umas emissões meio cabulosas de dívida ali. De trinta e tantos bilhões, quarenta. Enfim. Mas a gente ainda precisa de recrutar gente aqui. De recrutar não, né? De melhorar a popularidade. E pra melhorar a popularidade, o que eu vou fazer é recrutar gente mesmo, tá? Vou melhorar aqui. É mais barato pra mim contratar médico do que aumentar diretriz orçamentária. Vocês acreditam nisso? Pois é, mano. Então eu vou contratar aqui mil médicos, tá? Eu acho que eu vou contratar um pouco mais também de policiais. Vou passar pra 150, tá? E eu também vou dar um jeito de investir em algumas coisas da saúde aqui, tá? Sei lá. Prevenção, vacinação. Eu acho que talvez uns 5 bilhões aqui a gente já consiga fazer um belo investimento, tá? Melhorar muita coisa. Deixa eu ver aqui. Maternidade talvez. 5 bilhões e meio. Isso é bem pouco, tá? Comparado com o volume total do orçamento. Faz nem cóssega. E faz muita cóssega na minha popularidade. Bem, assim pelo menos eu espero, né? Será que vai mesmo? Bem, tá atualizando ali os dados econômicos. Eu espero que sim. Porque dependendo como for, aí a gente já consegue engatilhar já a segunda reforma lá. É, melhorou, mas não muito. 6,7%. Tem que dar um jeito de farmar mais um bocado aqui dessa popularidade. E tamo aqui. 96%, meu amigo. Demorei aí mais de um mês, obviamente, dentro do jogo. O que é bastante tempo até, tá? Pra aumentar a popularidade sem gastar muito dinheiro. Mesmo assim, eu ainda tive que gastar, né? Coloquei algumas pessoas pra trabalhar ali. Aumentei um pouco aqui as pensões de solidariedade e auxílio de aluguel. Também conversei com algumas pessoas importantes pra continuar babando o ovo pra nós. Mas conseguimos. E a gente voltou. Depois da gente ter emitido aquela dívida lá e tudo mais. E a gente falando aí de aposentadoria e tudo mais. Desenvolvemos uma pesquisa, no mínimo, intrigante e interessante aqui, tá? A gente desenvolveu aqui a pesquisa de juventude eterna. E quando eu tô falando isso, eu não tô zoando. Eu só tenho que achar ela aqui nessa lista gigantesca com milhões de pesquisas. Telômeros de DNA. Molécula capaz de desacelerar o processo de envelhecimento, preservando o DNA e evitando a morte celular. A gente foi a primeira pessoa... A primeira pessoa é foda. O primeiro país a desenvolver essa tecnologia. Isso quer dizer, então, que a gente poderia patentear ela ou não. Eu não patentei, tá? Deixei só com a gente. Eu não sei no que isso realmente vai fazer, tá? Mas eu imagino que deva liberar alguns novos setores. Principalmente o setor de pílula da juventude. Que eu acho que já deve estar até... Se não tá já em atividade agora... Aí, ó. Tá em atividade. A gente é o único país do mundo a fazer isso daqui, tá? O único país do mundo a desenvolver pílulas da juventude. Tá bom pra você? Aí, ó. Dá pra ver na produção aqui, ó. 100%. A gente tem aí, obviamente, um monte de países consumindo. Os países que mais consomem isso daí é China, Índia, Estados Unidos, obviamente, né? Aí eles têm que importar. E de onde que eles vão importar? Da gente. Porque a gente é o único produtor do mundo. Esse setor envolve a indústria farmacêutica só, basicamente. A indústria farmacêutica é essa que é bem complicado, tá? A situação com ela. Porque, mano... E esse negócio aqui agora vai ficar aqui? Ah, tá. É bem complicado porque a indústria farmacêutica... A gente abriu ela no início do jogo. Ela não era... Ela não existia no país. Mas agora ela tá andando com os próprios pés. Já tá vendendo bons bilhões, inclusive, tá? Na verdade, a gente tá com um saldo bem positivo. Pensei que ele não tinha pego tão bem, não. Mas pegou muito bem, pra ser sincero. A indústria farmacêutica é bom porque movimenta vários outros setores da economia também. Até setor de açúcar, mano. Andando robótico, um monte de coisa. Mas, enfim, tá? Estima de imposto de trinésio fiscal. Déficit de novo. Não tem jeito. Porém, agora a gente consegue, ao menos, fazer aqui mais uma reforma da aposentadoria, tá? Eu queria muito botar 75 anos. Galera, mais que 75 anos, eu acho, tipo assim, não faz sentido eu colocar mais do que 75 anos pra aposentadoria. De verdade, tá? Tipo, meu amigo, o teto do jogo aqui, se eu não me engano, é 80 anos. Só pra vocês terem noção. Pra falar a verdade, como a expectativa de vida ainda tá em 95 anos, 75 anos, mano, o cara vai aposentar e ele ainda tem 20 anão ali, suave. Mas a expectativa de vida é uma coisa, a qualidade de vida é outra, né? Vamos pontuar isso daí. E digamos que isso no nosso país lá não é tão bom, né? Mas eu preciso de botar as contas em ordem, tá? Eu preciso de botar as contas em ordem. A Segurança Social ainda tá crescendo muito rápido e, enfim... Tum! Ai! Eu tenho certeza que isso vai despencar a minha popularidade. Lá embaixo eu vou ter que fazer tudo de novo. Quer ver? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser a nossa querida popularidade aí. 53,3%. Eu vou falar a verdade. Esperava coisa pior, tá? Esperava coisa pior. Ocupação por um melhor cuidado com os idosos. Eu sabia que eles iam fazer isso. Enfim, o que eu posso fazer em contrapartida a isso daí pra melhorar seria dar uma pensão mínima, tá? De aposentadoria. Eu já tinha meio que pensado em fazer isso já há um tempo atrás. E realmente é muito barato, tá? A pensão mínima de 100 dólares aqui custa, tipo, menos de 100 milhões. Isso é bem pouco aqui, tá? Pro nosso orçamento. É, o nosso orçamento começa a ser significativo em investimentos e gastos acima de 5 bilhões, tá? Começa a dar uma cosquinha. Acima de 10, 15, 20, 100 bilhões aí pesa bastante, tá? Então, tipo, 88 milhões é de boassa. Isso aqui é uma parada extremamente popular, tá? E que vai meio que amaciar um pouco aqui. Eu poderia ter feito até uma reforma pra passar os dois juntos, né? Vai amaciar um pouco aqui a parte ruim da ideia de aposentadoria, tá vendo? Já melhorou até a minha popularidade e vai melhorar também a minha relação com as pessoas idosas. São classes que você tem dentro do país. Inclusive, é muito interessante esse ponto de classes dentro do país que pode gostar ou não de você. Porque uma coisa interessante aqui é que na comunicação a gente consegue encomendar uma pesquisa de opinião, intenção de voto, blá, 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 um monte de coisa, tá? Elas são muito caras, inclusive. A pesquisa de opinião sobre as ações do chef-estado é a mais cara de todas, tá? Muito cara. Depois tem grupos de associações e tudo bem. Mas eu vou fazer uma pesquisa cabulosa aqui, tá? Vai custar metade do orçamento do meu partido, mas... É... Eu quero ver como é que estão as minhas ações, né? O que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo de ruim, não é mesmo? Já saiu a pesquisa aqui, ó. Opinião de grupos e associações, tá vendo? Associações dos atletas. Dá pra ver todos os partidos que eles aponham. O meu eles aponham mais. Militares. Os militares aponham muito mais a oposição. Pra você ver, né? Como é que os militares ainda estão com eles. Religiões. Eles aponham mais a centro-esquerda. Seitas. Apoiam eu. Até porque fui eu que legalizei elas. Sindicatos. Apoiam mais os comunistas. Que não é a oposição. A oposição, na verdade, está lá em último. E eu estou em penúltimo. Então, tipo, eles aponham mais os partidos de centro. Os comunistas são meio que a esquerda aqui, né? Depois tem ainda esses caras aqui que seriam meio que a esquerda também. Depois tem a esquerda, tem a direita e a direita, né? E a extrema esquerda, que é isso daqui, né? Tipo, a extrema da extrema autoritária, meu. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui nas ações do chefe de estado. Aqui é interessante, ó. Isso aqui representa muito bem o nosso governo. Dá pra observar que de todos os pontos que a gente tem aqui, né? Que é o feedback público das ações do chefe de estado. Desde o início, tá? A gente tem dois pontos negativos só. Só dois, mano. O resto tudo está maravilhoso. Sendo a educação o principal deles. Direitos humanos melhor. Mano, melhor impossível. Pesquisa, a gente investiga pra caramba. O resto está tudo muito bom. Poder de compra também está bom. Social também está bom. Está tudo muito bom. Tirando pessoas idosas e meio ambiente. Meio ambiente, petróleo, né? Exploração de xisto e tudo mais. Pessoas idosas, aposentadoria, mano. É óbvio, né? De resto, maravilhoso. Tem alguns aqui que eu acho que daria bom ainda. Combate a seitas está bom porque eu liberei elas, né? Mas isso faz parte dos direitos humanos também. Transporte rodoviário dá pra melhorar com certeza. Automação, definitivamente. Famílias também dá pra melhorar sem muito custo. Tirando o transporte rodoviário. O transporte rodoviário vai ter bastante custo mesmo. Mas, enfim, a pensão passou. Parabéns. O NU foi pra 38%, cara. Que maravilha. Foi pra 38% depois que eu aprovei a pensão mínima de aposentadoria. 53,3% ali pra aprovar. Vai aprovar a Easy dia 29 do 5. Vou esperar então ser aprovado. Aliás, vai ser aprovado. Hoje. Eu vou até esperar aí, ó. Não vou nem cortar. Passou. Vamos ver pra onde foi a minha popularidade. 73%. 73%. Quanto é de boa. E agora a gente tem com folga a maior idade de aposentadoria do planeta. Tá? 75 anos. Eu vou esperar agora atualizar os dados aqui econômicos. E vamos ver pra onde vai o desemprego. E quantos por cento da população ativa vai estar, né? Agora com 75 anos de aposentadoria, mano. 75 anos. Bem, atualizou. Nem vi ainda. Vamos dar uma olhada. 6,88% de desemprego. Ah, nem aumentou tanto. Inclusive o PIB per capita continua aumentando muito bem, tá? De forma bem constante e sólida. O PIB também vai crescendo de forma bem constante e sólida. E a participação nossa no mundo lá vai crescendo de forma constante e sólida. Isso quer dizer que a gente tá crescendo mais do que a média do mundo. O que é muito bom, né? Então, mano. Apesar dessa meio que crise fiscal que a gente tá passando. Cara, todo o resto tá muito bem organizado aqui. O país tá arrumando um caminho legal, né? Pelo menos a tendência é essa. Ah, vale a pena dizer que com essas reformas a linha da pobreza aumentou. O número de pessoas vem na parte da linha da pobreza, na verdade. E a população ativa nossa passou pra 60%. Galera, a gente é o quarto país do mundo com maior população ativa. Não tem como um país desse ter problema previdenciário, velho. Não tem como. Então, ó. A gente pode bater o martelo agora e falar. Problema previdenciário? Mano, não pode ser. Se no próximo ano aumentar bilhões de novo no orçamento da Segredade Social, não tem nada a ver com velhice. Tá? Pessoas, aposentadoria, pensão. É, tem a ver com doideira do jogo. Tá? É isso. Apenas isso. Mas enfim, senhores. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Próximo episódio. O que a gente vai fazer? Bem, primeiro eu quero ver se eu consigo chegar até o final do ano pra saber como é que vai ser a atualização dos orçamentos pro próximo ano. Principalmente em Segredade Social, tá? Segundo ponto. Eu já preciso de ter um pouquinho mais aí de atividade internacional, né, cara? Até o momento ali a minha equipe de espionagem da Guiana não descobriu nada sobre os caras. Então, tipo, fica difícil eu declarar a Guerranesa ou fazer qualquer intervenção sem ter desculpas. Os caras literalmente são muito puros, mano. E eu ainda tive que cortar o orçamento aqui do treinamento de agentes e tal, o que dificulta mais descobrir provas e coisas do tipo. Mas ao menos a estabilidade política ainda continua. Eu já consegui fazer várias reformas pesadas hoje aqui, por exemplo, sem o meu cara morrer ou ser deposto ou ter golpe. Então tá ótimo, tá? E nisso aí a gente pelo menos já conseguiu estabilizar bem a Venezuela, né? A parte econômica e a parte política tá bem, bem, bem estável. O único problema mesmo é o rombo das contas públicas que a gente herda daquela época mesmo, tá? Até hoje. E esse esquema aí da minha receita está sempre diminuindo, né? Esse negócio dela caindo aí. Mano, isso aí quebra as pernas. Olha o imposto de renda pra onde que já foi. Oito 768 bilhões. Começou com um trilhão. Pra vocês terem noção. Caiu um quarto já. Mas enfim, foi isso aí por aqui. Se inscrever no canal, jogar pra seus amigos, porque se gostou demais. E é nóis, vai dar tapas, estamos juntos. E foi.